Moradores de dois bairros de Governador Valadares fazem reclamações em relação à saúde dos cidadãos. Uma água de esgoto vaza pela rua percorrendo quatro quarteirões, né? Em outro ponto da cidade tem descarte de pneus em um matagal. O nosso repórter Lucas Alves e o Flávio Mota, eles acompanharam de perto lá e trazem a reportagem pra gente aqui. Pode balançar. As imagens entristecem. O esgoto corre a céu aberto. A água suja e o lodo incomodam os moradores do bairro Santa Helena. Um descaso que há alguns meses é denunciado pela população. Há dois meses que está desse jeito aí, a céu aberto. Fora que estava aberto mesmo, gente que fechou lá e colocou o cone ali sinalizando, porque já caiu gente aqui, muitos acidentes de moto acontecendo ali na esquina da Minas Nova, por causa do lodo, que já está muito lodo mesmo. E fora o mau cheiro, né? Mosquito entrando na casa da gente. É um, sei lá, um total descaso do SAI, porque na hora de vir cobrar a conta de água, está vindo um absurdo a água da gente. Ainda bem que através da televisão só chega imagem e som. Segundo os moradores, essa água, com mau cheiro, impossibilita tomar um ar na frente de casa. Ela percorre cerca de quatro quarteirões em toda a avenida. A minha casa, no SAI, lugar que a gente toma fresca, e muito pobre mesmo, nunca conserto, um fedorzão, babão. Meu marido não pode sentar ali porque está doente. Agora piorou os casos dele, muito ruim, e vive com esse fedor, muitos anos. Segundo os senhores Aías, o problema recorrente se arrasta e as instituições responsáveis realizam trabalhos paliativos. O morador cobra uma solução da prefeitura. Eles têm que dar uma solução para ver como é que faz isso, porque a água fica vazando o tempo todo. Uma caatinga dessa, na hora que vai almoçar, a caatinga, atrapalha os comerciantes, tudo quanto há. Já a terceira vez que eles vêm aqui, fazem a repartida, mas não adianta, fica do mesmo jeito. Se eles não trocar manilha, não adianta consertar, não. O descaso também no bairro Castanheiras. Neste ponto, localizado entre a pista do aeroporto e um cemitério particular, tem se tornado local de descarte irregular de pneus. Um crime. Geralmente a nossa empresa faz essa limpeza do nosso lado aqui, da nossa via, certo? Essa semana, quando os meninos vieram fazer a limpeza, começaram a ver uns pneus jogados aqui nessa estrada. E pesquisando, eles acabaram achando esse foco de pneu aqui. Então foi através disso aí que nós descobrimos. Agora quem jogou, de onde que veio, nós não sabemos. A preocupação é ainda maior quando relacionada a este período chuvoso. A proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Nós começamos a ver que eles estão cheios de água, já estão tendo larvas do mosquito. Então, com esse risco que está tendo na cidade, ou nas nossas cidades vizinhas de chikungunya e dengue, eu espero que o poder público, não sei quem é responsável, possa tomar a decisão de retirar esse período aqui para evitar o risco, principalmente na cidade, na população. A gente recebeu a nota aqui que foi encaminhada à produção da TV Leste. O SAAS, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, informa que a desobstrução da rede de esgoto está na programação de serviço com previsão de ser feita ainda neste fim de semana. Já em relação à limpeza do Castanheiras, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos informa que enviará uma equipe ao local para verificar a situação e tomar as providências cabíveis. Está aí a nota registrada, né? Agora eu fico perguntando o seguinte, né? Por exemplo, Lamoneia, quando você troca os pneus do seu carro, você sai com o pneu zero, o que você faz com os pneus usados? Fica lá, fica lá na empresa, não fica? Eu não levo pneu para a minha casa. Ai, está fácil descobrir de onde está saindo os pneus aí. Ah, mas você está dizendo que é quem mexe com troca de pneu? Eu não estou dizendo nada. Ué, mas tem que olhar, ué. Matéria-prima, pneu, quem que mexe com ela? Estranho, né? É, e a dengue está aí, cortando na alta.